Desfaleço Ao sentir teus beijos, desapareço Desfaleço Nos teus braços O sol já espreita É preciso correr Parar o tempo, continuar a sonhar Sentir o fogo no beijar Beijar e sentir o gosto Gosto de sentir a viajar Viajar entre carícias e abraços Abraçar e continuar a sonhar O dia nasce Maldita Maldita realidade que me rouba o sonho Sonho continuar a sonhar E porque não consigo deixar de te amar Não vou parar de sonhar Mesmo quando olho para o luar É teu rosto que estou a contemplar Sentir o despertar do mais puro dos sentimentos Rasgar Rasga 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 o conto Rasgam-se os sonhos E depois rompe-se o conto Doce aroma Sinto o aroma do teu perfume Doce 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 Doçura Entrega-me os teus beijos Leva-me à loucura Dança 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 Embala Embala Canta Canta Toca 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 Vibra Toque Toque Toca-me no rosto Amassa Amassa Amassa-me Abraça Abraça Forte Beija Vem ser o meu Benjamim Beija Natacha Natália Amor Atenção minha gente Sem querer me fazer de inteligente E muito menos eloquente Atenção minha gente Porque eu quero entrar em vossos corações De uma forma diferente E muito atraente Amor Ninguém é obrigado a amar Ninguém ama porque não quer Então Por que amamos? Amamos Porque somos humanos E transportamos um coração Que carrega sentimentos Amor Ai amor Por que abonejar-me E enterrar-me Entiramente dos motivos Que me levam a amar-me Se o amor é algo Encontrado de graça Em qualquer esquina E até praça Até mesmo em jardins Tipo dona verba E depois de ser encontrado E depois de ser encontrado É necessário ser semeado Com sentimentos puros E gestos honestos Valer cada passo Até ser conquistado O amor O amor não é pago Mas também não é dado A quem desmerece Todo mundo precisa amar Para ser amado Cuidar para ser cuidado Sentir para ser sentido Ai amor O amor O amor não é uma simples Mera decisão É um sentimento nato Sensato É uma troca de atenção E reciprocidade O amor O amor não deve simplesmente Resumir-se em dizer Eu que amo O amor vai além de palavras Amor Amor é um sentimento De afeição Mesclados com Doutoras e emoções É uma demonstração De paixão E união de dois corações Que se amam Sem dimensão Amor Ame Mesmo que sofra Mesmo que lute Mesmo que chore Para que no final dia Sofri Chorei Lutei Mas Amém Poesia do Marcelo Cristóvão Obrigado